Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. De saída do Tigres, Soteldo, com um grande auge vivido com as cores do Santos, só pensa no futebol brasileiro. O atacante, considerado uma das estrelas do clube mexicano, está afastado da temporada por problemas extracampo. O Tigres procura por interessados, com o São Paulo sendo um dos mais ativos. O São Paulo é, neste momento, o mais interessado em Soteldo. Conversas acontecem neste momento entre as partes para que um acordo seja selado. Soteldo deseja voltar ao futebol brasileiro e a ideia é jogar por um clube competitivo do Brasil, todavia, o São Paulo vem encontrando algumas dificuldades de última hora, e o destino do jogador pode ser o Rio de Janeiro. O Flamengo está de olho e estuda entrar na briga com o São Paulo para ter Soteldo ainda neste ano. O jogador tem um perfil que agrada boa parte da diretoria, mas nenhuma loucura será feita, uma vez que, para a posição que joga o atacante, há os nomes de Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Vitinho. De toda forma, para não perder as grandes oportunidades de mercado, o Flamengo, ao menos, perguntará sobre o futuro do jogador. Essa que não é a primeira vez que o nome do jogador é falado dentro do gigante carioca. Deixe nos comentários torcedor flamenguista sobre a possível contratação do Soteldo no Flamengo.